Música Bom dia senhoras e senhores, hoje é 8 de setembro de 2023, são 11 horas da manhã e após tentar novas provas sobre joias, TCU deve julgar caso em setembro essa matéria foi publicada há 4 dias, na verdade 5 dias contando com hoje e a auditoria ia ser levada ao plenário ainda este mês e entre outras coisas foi anunciado que serviria para tirar aura de sigilo de processo conduzido pelo conselheiro Augusto Nardes do TCU aquele que foi flagrado em mensagens dizendo que Bolsonaro já tinha preparado um golpe que alguma coisa ia acontecer no país, inclusive comemorando o golpe Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas que estão acontecendo no Brasil praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Constituição União somos 9 lá e a situação é bem complexa, muito complexa é o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar até pelo depoimento desse caminhoneiro aí mostra a visão que todo mundo está tendo não há mais os intelectuais da nação hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação que tem uma visão clara do conjunto do país que nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, isso é muito importante lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa eu tentei criar um movimento com um grupo de especialistas e um professor de direito constitucional, César Saldanha Júnior que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre para toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil criamos um instituto, enfim, fazemos aulas para defender a economia de mercado, o capital nós fomos superados pela incompetência de todos nós claro que lutamos muito, eu tive na época conversando com Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo e escolher um primeiro-ministro e fortalecer a economia de mercado com princípios que pudesse nortear a nação agora veio o Bolsonaro que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios demoramos, mas felizmente acordamos o sujeito continua lá no TCU seja como for, a matéria da revista Veja do dia 3 disse que ministros do Tribunal de Contas da União, TCU não escondiam o incômodo com um de seus mais antigos pares, Augusto Nardes e na tentativa de retirar da corte a sombra de que um de seus integrantes possa ter agido no mínimo com benevolência em relação a Jair Bolsonaro eles querem julgar ainda em setembro o mérito e as recomendações de uma auditoria sigilosa que avalia indícios de irregularidades no fato de o capitão ter embolsado joias que deveriam ser do acervo público da União e com a projeção de, na mais extrema das hipóteses, aplicar somente o impedimento de Bolsonaro assumir cargo público pena sem relevância para quem já está inelegível por ordem do TSE o TCU se antecipou ao caso após Nardes ter decidido no início de março deste ano que o ex-presidente poderia atuar como fiel depositário de joias e determinou em plenário que os bens fossem devolvidos de imediato à União em paralelo, emissários do tribunal tentaram sem sucesso ter acesso às evidências recolhidas pela Polícia Federal flagrado em áudio de teor golpista em que no final do ano passado o tal Nardes afirmava ter conhecimento de que o movimento nas casernas, ou seja, nos quartéis levaria um desenlace muito forte na nação na verdade, insinuando que haveria um golpe esse conselheiro do TCU, Augusto Nardes assumiu menos de quatro meses depois a relatoria do caso das joias e segundo interlocutores do tribunal ele tem guardado às sete chaves as irregularidades que os auditores detectaram sobre o tema e naquele momento a defesa de Bolsonaro disse que não pretendia bater de frente com o TCU mas em caso de derrota no julgamento iria judicializar o tema na tentativa de o ex-presidente ficar com as joias mas não aconteceu nada disso disse um integrante da equipe de Bolsonaro não é peitar o TCU, mas caso a decisão seja favorável vamos judicializar, etc, etc porém, nesta sexta-feira o TCU tem mais informações anuncia na edição dessa semana a Veja que a investigação do TCU é a próxima bomba a cair no colo de Bolsonaro técnicos do tribunal furaram o tal Augusto Nardes como estava na outra matéria mapearam a matéria do dia 3, não é? essa do dia 7 mapearam os presentes recebidos pelo ex-presidente e descobriram muita coisa fora do lugar uma investigação sigilosa concluída no TCU promete dar novos contornos ao escândalo dos presentes da presidência sob o Bolsonaro, lógico os técnicos do tribunal descobriram que 111 presentes foram desviados ilegalmente do patrimônio da União em 4 anos o Bolsonaro recebeu 9.158 presentes sendo 295 ofertados ao Brasil por autoridades estrangeiras levou 240 para casa e só deixou 55 no acervo da União nessa lista de 240 presentes de chefes de Estado que Bolsonaro levou para casa pelo menos 17 eram de elevado valor comercial e muitos os tais centiões e objetos sem natureza personalíssima eram claramente de caráter público e agora vem a edição desta semana da revista Veja com o que eles chamam de bomba como você viu na outra matéria que saiu ainda hoje nessa sexta-feira e aqui alguns detalhes a mais Bolsonaro ficou com presentes sem registro no Planalto diz o Tribunal de Contas da União foi constatado que há presentes recebidos pelo ex-presidente que não foram registrados descobriu o TCU na verdade o que é que significa isso significa que o conselheiro do próprio TCU o Augusto Nardes que diz que ia ter golpe ele escondeu esses fatos que a edição desta semana da revista Veja mostra na edição da Veja que começou a circular nesta sexta-feira a coluna radar mostra com exclusividade os achados de uma investigação do Tribunal de Contas da União sobre os presentes recebidos por Jair Bolsonaro na presidência da República além de ter levado para casa objetos que não deveriam sair do acervo da União Bolsonaro segundo os investigadores foi além algumas peças desviadas sequer foram catalogadas pelos servidores da presidência antes de sumirem foi constatado que há presentes recebidos pelo ex-presidente que não foram registrados diz a investigação o que é que acontece além de essa investigação mostrar um novo escândalo contra Bolsonaro ainda mostra um escândalo contra um ministro do TCU que tentou blindá-lo realmente é espantoso a quantidade de roubalheira que se estabeleceu no governo de alguém que foi eleito lá em 2018 jurando que ia combater a roubalheira no país e pelo visto ele pisou no acelerador de qualquer roubalheira que pudesse existir então que com ele adquiriu proporções endêmicas senhoras e senhores agradecemos a atenção estaremos de volta a qualquer momento com mais notícias em edição extraordinária Música